Os dois homens encontrados mortos na manhã desta segunda-feira em um lote vago no distrito do Empossado, área rural de Virgolândia, já foram identificados pela polícia. São Jair Dispereira da Silva, de 41 anos, e Edilson Dias Marques Frois, de 46. Os dois foram vistos por pessoas que passavam pelo local. Nos corpos havia marcas de agressão. As vítimas estavam amarradas e a princípio foram mortas apauladas. O aspirante da PM, Tiago Vinícius, fala dessa ocorrência. Diante das informações, as guarnições deslocaram até o local do quarto. Chegando ao local do quarto, em diligência contínua, fomos informados por moradores do distrito sobre o indivíduo suspeito. Comparecemos até a casa do indivíduo, que ao ser perguntado, negou inicialmente que teria cometido o crime. No entanto, de posse das imagens e de testemunha, foi confirmada a autoria do delito. Sendo que, ao ser interrogado, posteriormente, o indivíduo confessou o cometimento do delito por motivo curto, usando pau para cometer o município. Obrigado. Obrigado. E aí